Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal The Vascaíno para Vascaíno e vamos aí trazer informações da primeira vitória do Vascão no Campeonato Brasileiro da Série B jogo válido aí pela quarta rodada contra a Ponte Preta e o Vasco encerra o jejum aí de 11 jogos sem vencer na Série B e começa aí o que a torcida espera que seja a arrancada que todos nós desejamos Vasco fez um jogo distinto entre dois tempos fez um primeiro tempo aí muito qualificado, muito bom tudo aquilo que a torcida esperava o Vasco apresentou no primeiro tempo e no segundo tempo aí teve uma queda de rendimento considerável a gente pode dar destaque a esse jogo aí ao menino Andrei 17 anos, Andrei Santos, segundo volante que teve aí uma atuação de muito destaque pelo Vascão aí hoje e a gente vai trazer um pouco mais detalhado como foi a atuação dele hoje o Vasco vinha de muita pressão por conta dos últimos jogos dos resultados negativos, o Vasco tinha tido três jogos e três empates e vinha muito pressionado, o Zé Ricardo vinha muito pressionado pela torcida a diretoria já fazia pressão em cima dele e o Vasco veio aí para essa partida com algumas alterações no time titular o Zé Ricardo pretendia aí deixar o time mais solto, mais competitivo e proporcionou aí algumas mudanças uma mudança ele teve que fazer por conta de uma lesão Thiago Rodrigues sentiu aí o joelho no treino de ontem e não pode ser relacionado aí para o jogo, quem jogou no gol foi o Alexander mas vamos lá para as alterações efetivas que o Zé Ricardo fez ao time que foi a entrada do Riquelme na lateral esquerda ele também fez a modificação no meio de campo tirando do Zé Gabriel e colocando o Andrei Santos e no ataque ele divulgou que o ataque seria Eric Raniel e Peck só que no aquecimento o Eric sentiu também uma lesão e teve que ser substituído aí pelo Figueiredo então o time que entrou em campo foi Alexander, Gabriel Dias, Quinteiro Anderson, Conceição e Riquelme Yuri e Andrei Santos, Nenê ali centralizado Figueiredo, Raniel e Gabriel Peck o time é escalado pelo Zé Ricardo que contava aí também com Carlos Palacios no banco e a gente vai contar um pouco de como foi a história do jogo Vasco fez um primeiro tempo muito produtivo Vasco teve posse de bola teve criação de jogadas Vasco pressionou, criou jogadas na frente propôs o jogo teve o domínio das ações no primeiro tempo primeiro tempo esse que terminou 1 a 0 com o gol de Raniel depois de passe aí do Figueiredo vai fazer o levantamento na área Guinteiro tá ali no meio pra tentar o cabeceio olha o toque de primeiro desvio GOOOOOOOL o Figueiredo brigou pela bola que foi no meio o toque livre, livre no meio da área de pé esquerdo do Raniel a defesa da ponte se desarruma ficou até barato pelo que o Vasco produziu aí no primeiro tempo poderia ter feito mais gols só que o Vasco aí voltou do vestiário com a mentalidade completamente diferente daquela do primeiro tempo o Vasco recuou, o time recuou as linhas perdeu o meio de campo e perdeu aí o controle do jogo que teve aí no primeiro tempo a gente vem mostrar os números aí do Vasco no primeiro tempo contra a Ponte Preta que o Vasco teve posse de bola no primeiro tempo 50% a Ponte Preta também 50% finalizações o Vasco teve aí 10 contra 3 da Ponte Preta escanteios o Vasco teve 5 escanteios contra 3 da Ponte Preta faltas cometidas o Vasco teve 4 enquanto a Ponte Preta teve 8 faltas cometidas e desarmes o Vasco teve 7 desarmes contra 5 desarmes aí da Ponte Preta são realmente números superiores a Ponte Preta o Vasco fez um primeiro tempo muito competitivo tudo aquilo que a torcida esperava o Vasco apresentou aí no primeiro tempo só que voltou para o segundo tempo o time mais apagado o Vasco recuou as linhas e sofreu aí uma certa pressão da Ponte Preta os números vão mostrar que no segundo tempo a Ponte Preta foi superior e o Vasco diferente do primeiro tempo não teve o domínio do jogo no segundo tempo mas conseguiu suportar aí a maior posse de bola da Ponte Preta não teve também tantas criações aí que pudessem trazer aí grande perigo ao Vasco só que a Ponte Preta em números foi superior realmente no segundo tempo o Vasco o Vasco perdeu a efetividade todo aquele vigor que teve no primeiro tempo no segundo tempo o Vasco perdeu Zé Ricardo promoveu a primeira mudança tirando o Figueiredo colocando Vinícius pretendia aí manter o vigor que o Figueiredo deu o Figueiredo ia, voltava, ia, voltava, marcava, atacava então ele esperava aí que o Vinícius desse sequência ao que o Figueiredo vinha apresentando no campo depois fez mais algumas alterações tentando aí repor todo aquele vigor toda aquela raça que foi demonstrada no primeiro tempo e promoveu também a estreia aí de Carlos Palácio ele entrou no lugar aí do Nenê atuou ali flutuando pelo meio e teve aí algumas ações conseguiu prender mais a bola no meio de campo e o Vasco conseguiu aí se sagrar vencedor da partida quando fim ao jejum de 11 jogos sem vencer aí pela Série B a torcida compareceu, a torcida apoiou e o Vasco apresentou um futebol bem legal no primeiro tempo e conseguiu aí sair com essa primeira vitória é aquilo que a gente já falou em outros vídeos o Vasco tem que tentar vencer partidas nem que não atue tão bem mas o importante são os três pontos 1x0 tem o mesmo valor de 5x0 então assim é muito importante que o Vasco tenha conseguido os três pontos o Vasco hoje ocupa aí a oitava colocação com seis pontos há quatro pontos do líder que tem dez e há um ponto do G4 aí o primeiro clube do G4 tem sete pontos enquanto o Vasco tem seis a gente vai trazer os números aí do segundo tempo para mostrar essa superioridade da Ponte Preta aí no todo do jogo números esses alterados principalmente aí pelo segundo tempo que o Vasco foi bem abaixo aí posse de bola o Vasco teve 38% enquanto a Ponte Preta teve 62 assim um número muito superior da Ponte Preta mostra aí que no segundo tempo o Vasco foi reativo o Vasco desceu as linhas e a Ponte Preta propôs mais o jogo finalizações o Vasco continua sendo superior teve 14 finalizações no jogo enquanto a Ponte Preta teve 10 finalizações faltas cometidas o Vasco teve 12 faltas cometidas enquanto a Ponte Preta teve 17 faltas cometidas o Vasco fez aí então menos faltas é um número interessante aí para o Vasco dessa estatística e escanteios o Vasco teve 6 e a Ponte Preta também teve 6 escanteios agora a gente vem aí enfatizar a atuação do grande destaque aí na partida na minha modesta opinião acredito que grande parte da torcida também tem enxergado ele como grande destaque da partida que é o André Santos André Santos 17 anos que de menor só a idade dele mesmo porque ele foi um gigante no jogo ele fez um jogo aí excepcional foi o grande destaque da partida realmente e a gente traz os números dele para poder estar ilustrando aí o quão destaque ele foi da partida André teve 12 passes certos em 13 tentados é uma marca aí de 92% de acerto duelos ganhos no chão ele teve 7 duelos ganhos em 10 tentados aí em 10 duelos pelo chão ele ganhou 7 teve total de 4 desarmes aí na partida 3 finalizações bloqueadas e 3 faltas sofridas aí o grande gigante da partida é o André jovem de 17 anos que teve aí promovida a sua entrada pelo Zé Ricardo e correspondeu em campo ao lado do Yuri também outro grande destaque da partida eles foram simplesmente se não perfeitos muito próximos da perfeição no meio de campo do Vasco realmente estava bem guardado pelos dois Yuri fez uma partida excelente também com bastante desarmes foi o cara ali que conseguiu proteger a defesa e o André aí se apresentou mais para o jogo como segundo volante mas também fez sua parte defensiva ali de forma exemplar André realmente foi o grande destaque da partida aí ao meu ver e no entendimento de grande parte da torcida então a gente fica muito feliz aí com essa primeira vitória do Vasco que seja a primeira de muitas e toda a felicidade da torcida é nossa também a gente ficou muito feliz aí com essa primeira vitória do Vasco vimos aí algumas pessoas que antes do jogo diziam que iriam torcer contra para a queda do Zé Ricardo vascaíno que é vascaíno não torce contra o Vasco torci muito a favor do Vasco e fiquei muito feliz realmente com essa primeira vitória do Vasco que seja a primeira de muitas nos próximos quatro jogos o Vasco sai para jogar com a Tombense Minas e depois tem mais três jogos aí dentro de casa podendo ter uma boa sequência aí uma sequência importante para a pontuação no campeonato sequência importante para o Vasco dar essa arrancada na Sabela dar essa arrancada no campeonato para poder estar chegando aí no G4 no lugar que era para estar desde a primeira rodada mas enfim vamos torcer bastante pelo Vasco nos próximos jogos que o Zé Ricardo consiga aí tirar o melhor de cada jogador que o time consiga ser competitivo pessoal muito obrigado esse foi mais um vídeo de vascaíno para vascaíno espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal compartilhar com seus amigos e deixar seu like aí valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau